Chute pro gol! Gol! É do Figueirense na Vila Belmiro! Parece que a bola desviou ali na barreira e aí teria complicado a vida do goleiro do Santos. Olha o Figueirense saindo na frente da Vila Belmiro. E aí a torcida do Figueira comemorando. Esse é o Borges, bateu pro gol! Gol! É do Borges, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, de fora da área. Acertou um chutaço, não deu pro goleiro Ricardo! E o Santos empata a partida da Vila Belmiro! Miller! E agora pode sair um contra-golpe, um contra-ataque. O Bandeira não deu nada, tá valendo, tá valendo, tá valendo, tira do goleiro! Figueirense! Do Figueirense, o Wellington Nem! O Santos parou olhando lá pro Bandeira pedindo a marcação do impedimento. O artilheiro Wellington Nem deu um chute falso ali, né? E acabou tirando do goleiro pra fazer 2x1 pro Figueirense! Olha o gol, Miller! Foi um vacilo agora da defesa do Santos, principalmente por parte do Danilo. O Danilo teria que ter fechado fazendo a chamada diagonal. E o Wellington Nem não estava impedido, porque o Léo, aqui na divisão da linha do meio do campo, ele dava condição ao Wellington Nem. Olha o Léo colocando ali pra área, o desvio! E o goleiro Ricardo agora fez uma defesa espetacular no reflexo, né? Vamos ver de novo, ó. Desvio do Allan Kardec, falhou ali o Edson Silva. E a defesa do goleiro, o Borges ia fazer mais um, Miller. Dá uma olhada, ó. É só a bola chegar no Borges, porque ele tem presença diária, sabe fazer gol. A bola chegando, o Santos faz o seu gol. Finalzinho de primeiro tempo, o lateral do Figueirense complicou tudo. Olha o Felipe Anderson, chegou, tocou pra trás! E o Léo bate! Gol! E é do Léo! Em cima da hora deste primeiro tempo, Santos empata a partida na Vila Belmiro. Gol do Léo! O Jorge parece que... O Jorge, perdão. O Borges até tentou tocar na bola, hein? Dá uma olhada, ó. O Santos empata na Vila, 2 a 2, Léo. Aí o experiente lateral do Santos. Levantou, bola boa! Ataque de cabeça do Borges pra fora! O zagueiro não alcançou. E o Borges ficou à vontade pra cabeçada. Dá uma olhada, ó. Se bem que o goleiro tava no lance, mas... Olha aí, Miller. Ele mesmo, o Borges, não acreditou que errou esse gol. Ele cabeceou pro chão. E se vai no goleiro... Perdão. É o Danilo. Levantou, a bola desvia. O Borges está brigando por ela. Bate pro gol e bate pra fora. Brasileirão 2011, torça aqui. Outra vez aí, olha que chance teve o Santos agora com o gol. Olha aqui no meio pro Wellington Nen. Chegou a tensão, encarou a marcação, caiu! E o árbitro marca a pênalti. Dá o drible pra perna esquerda, que é a sua boa. Quando ele ia chutar, o Léo passa da bola e faz o pênalti de costas. Olha aí, ó. Deixou a perna direita ali o Léo de costas, né? Pro Wellington Nen. Rafael tá fazendo a dança do goleiro lá. Ele vai e bate! É do Figueirense, Júlio César. A bola entrou justa. No canto, o Rafael foi pra bola. Figueirense faz 3 a 2 e tem comemoração especial na Vila Belmiro.